Vivi, tem alguma história, assim, que você se lembre, desde quando você começou a gravar seu podcast, que seria engraçado pra você contar aqui? Meu podcast... Ou da sua vida, assim, um momento, né, que tem a ver com o seu profissional, tem a ver com você, e que você passou e você fala assim, nossa, esse dia foi, tipo, surreal. Ah, não, teve uma entrevista que eu fiz na Semana de Moda de Paris, é... uma entrevista não, era uma entrevista para o IG, nesse meu site, e eu fiz, era com... Eu nunca fui muito ligada, tal, né, nas personalidades, aí me falaram, olha, você vai entrevistar essa pessoa, nananana. Aí eu acabei de fazer a entrevista, achando que tava entrevistando uma pessoa ou outra, você não sabe, eu ri muito. O pessoal começou a responder, porque tinha esses fakes passando por... E eu fiz, eu postei, foi no... E aí, de repente, eu vi que era tudo... Eu fui enganada, e eu nunca me esqueço disso, porque eu fiquei ali horas, a pessoa não era aquela pessoa. A pessoa se passou por aquela pessoa. Foi a história, na época, foi muito engraçada, porque eu tinha... Era uma pessoa da moda que era um estilista, não lembro quem era na época, mas não era nenhum desses tops, eram novos estilistas. E um estilista meu amigo aqui do Brasil falou, né, não é esse cara. Eu falei, mas como é, entrevistei o cara? Não é esse cara, então essa história nunca saiu da minha cabeça, eu fui enganada. Isso já há 12 anos atrás. Imagina agora, que não deve ter de pilã. Você sabe que uma vez eu fui entrevistar, acho que era a Isabeli Fontana, e eu perguntei do ex dela, achando que era o atual. Não, a gente dava com muita gaffe, tá vendo? Porque as coisas, né, muda muito rápido. Muda muito, e eu falei, e o tal pessoa? Ela, então, esse é meu ex. Eu, ah, corta! É que nem a gente, eu já te dei gaffe de falar, ai, que bom, de quanto tempo você tá grávida, a pessoa tá um pouco gordinha, entendeu? Então assim, eu já... No meio de uma entrevista? No meio de uma entrevista eu fiz isso. Gente, isso faz 20 anos atrás, é muito tempo, entendeu? A gente vai falar, eu sempre fui meio desbocada, então assim, eu fazia umas perguntas. Que nem eu. É, e hoje em dia não dá mais, entendeu? Você tem que, você não pode mais. Não dá pra você ser tão você, assim. Dá, eu não... O podcast é legal, eu posso dizer que você corta. Mas você toma cuidado. Eu tomo cuidado e você corta. Você fala alguma besteira aqui, eu falo, Manu, pelo amor de Deus, você corta, né? É mais fácil, antigamente não dava.